Olá, eu sou a professora Cláudia Ramos Pinheiro, eu sou coordenadora dos cursos de especialização em endodontia do Unicepeo Bauru e hoje eu venho colocar para vocês, falar para vocês sobre um sistema super inovador que permite um preparo biomecânico de maneira rápida, eficiente e muito segura, o sistema Proteiper Ultimate. Todas as fases do preparo biomecânico são super importantes, fases que vão desde o diagnóstico até a obturação do sistema de canais radiculares. Não menos importante é a fase de restauração, reabilitação e preservação clínico e radiográfica. Todas as fases do tratamento endodôntico são de igual importância, fases que vão desde o diagnóstico preciso até a restauração e reabilitação do dente tratado endodonticamente. Não menos importante é falar sobre a irrigação dos canais radiculares. Então aqui eu mostro para vocês essa agulha de irrigação que tem a ponta fechada que garante uma maior segurança durante essa etapa tão importante do tratamento endodôntico e além da ponta fechada ela tem dupla abertura lateral aumentando o poder de limpeza e desinfecção. Essa agulha de irrigação ela tem um diâmetro de ponta 0.30 milímetros e um taper 4. É uma agulha super flexível que permite uma irrigação segura, atraumática e super eficiente nos três terços do canal radicular. Qualquer que seja a técnica de instrumentação dos canais radiculares, seja uma técnica manual, rotatória, reciprocante, o objetivo é sempre limpeza, desinfecção e modelagem. E aí vem a pergunta por que escolher o sistema ProTaper Ultimate? Então trata-se de um sistema de performance ilimitada em que houve um progresso, uma evolução do que se tinha no ano 2001 com o sistema ProTaper. Com a evolução vieram os cones de papel absorvente, cones de gutapeste em 2006, passando o sistema ProTaper a ser conhecido como sistema ProTaper Universal. No ano de 2013, buscando mais segurança, foi lançado pelo fabricante o sistema ProTaper Next. Em 2016, buscando o que já era muito bom, que eram diâmetros, conicidades, secção transversal do sistema ProTaper Universal, surgiu o sistema ProTaper Gold, em que a liga de níquel titânio recebeu o tratamento térmico Gold. E recentemente, com o propósito de se oferecer um sistema que traz ao clínico mais segurança e mais eficiência, foi lançado o sistema ProTaper Ultimate. Esse sistema ProTaper Ultimate traz o conceito Deep Shape, que é o maior poder de limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, em que temos a lima Shaper, que vai trabalhar trazendo maior conicidade nos terços cervical e médio, seguindo das limas Finishers, que vão garantir uma maior conicidade no terço apical. Isso propicia um melhor efeito, um melhor potencial de ação da solução irrigadora. Então, esse é o conceito Deep Shape. É um sistema completo, que se apresentam com as limas de preparo biomecânico, cones de papel absorvente, de mesmo diâmetro e mesma conicidade das limas usadas no preparo biomecânico, e os cones de guta-pecha com a tecnologia Comfort Fit, que possibilita uma obturação eficaz, eficiente no sistema de canais radiculares. Quais são as diferenças desse sistema em relação aos sistemas anteriores? Temos aí uma diminuição na espessura da liga de níquel titânio, que nesse caso passa a ter 1 milímetro de espessura, exceto o instrumento auxiliar FX, que tem uma espessura, se manteve a espessura de 1.2 milímetros. Por serem limas mais flexíveis, se recomenda trabalhar a 400 revoluções por minuto e 4 newtons de torque. A secção transversal passa a ser uma secção transversal em forma de paralelogramo descentralizado, e isso garante com que o instrumento remova mais facilmente raspas de dentina, com menos intrusão de micro-organismos ao terço apical, levando aí a um pós-operatório menos dolorido ao nosso paciente, além do fato de ter uma secção transversal em paralelogramo descentralizado, traz menos chances do instrumento se travar nos canais radiculares. Nós temos aí tratamentos diferentes dos instrumentos, temos a lima slider, que vai realizar o glide path, que tem um tratamento M-Wire. As limas de preparo, shaper e finishers, em que a liga de níquel titânio recebe um tratamento térmico gold, e temos aí as limas auxiliares, que vamos falar um pouquinho mais adiante, que são as limas FX e FXL, que receberam tratamento térmico blue. Então, a lima slider, que é um instrumento cuja liga de níquel titânio é M-Wire, chega mais facilmente ao comprimento real de trabalho, é o primeiro instrumento que vai se trabalhar no comprimento real de trabalho, o instrumento que vai ser utilizado com fins de glide path. Outra mudança foi que, no sistema Proteiper Gold, tínhamos as limas S1 e S2, que agora foram substituídas pela lima shaper, um único instrumento. Esse instrumento vai trazer uma maior conicidade aos terços cervical e médio, realizando o que a gente conhece como um preparo crown down. Então, a gente tem aí, seguido, no preparo biomecânico, o uso das limas finishers, que são instrumentos que vão garantir uma maior conicidade ao terço apical. Então, nesses instrumentos, houve uma diminuição na espessura da liga de níquel titânio para 1.0 mm, 1 mm, e uma mudança na secção transversal para paralelogramo descentralizado. Não menos importante, é o preparo do terço cervical dos canais radiculares. Normalmente, isso é realizado, essa fase operatória é realizada com limas de maior conicidade. Aqui se recomenda o uso da lima SX, que é um instrumento de diâmetro de ponta 0,20 mm entre os e-taper 3. Este instrumento é recomendado para o preparo do terço cervical dos canais radiculares, que é o que a gente conhece como desgaste compensatório. Partimos, então, para o preparo biomecânico após a realização, com o uso de localizador foraminal eletrônico, tomadas radiográficas, a determinação do comprimento real de trabalho através da odontometria. Partida a determinação do comprimento real de trabalho, vai ser realizado o glide path. Então, vai ser utilizada a primeira lima do sistema no comprimento real de trabalho, que será o nosso instrumento slider. O que dizer desse instrumento da Proteiper Ultimate Slider? A lima Proteiper Ultimate Slider vai ser, então, o primeiro instrumento que após a odontometria vai ser trabalhado com movimentos suaves de vai e vem, de entrada e saída, no comprimento real de trabalho. É um instrumento de diâmetro de ponta 0,16 mm e taper 2. Se é que vocês observam, no cabo do instrumento nós temos uma estria roxa e um stop de silicone da mesma cor. O que é interessante e faz com que esse instrumento chegue facilmente ao comprimento real de trabalho, muitas vezes sem nem necessitar do uso prévio de limas tipo care número 10, 15 de aço inoxidável, é o fato de que a secção transversal é quadrangular até a metade da parte ativa, facilitando o ingresso desse instrumento, e a partir da metade da parte ativa do instrumento até o final, há uma mudança na secção transversal para um paralelogramo descentralizado, facilitando, então, o avanço desse instrumento em direção ao terço apical. Passaremos, então, após irrigação dos canais radiculares, o uso da lima Shaper. Esse instrumento Shaper é o instrumento de diâmetro de ponta 0,20 mm, Taper 4, em que a gente observa aí uma estria branca no cabo do instrumento, estope de silicone da mesma cor. É um instrumento que a liga de níquel titânio recebeu um tratamento térmico gold, trazendo aí já por si só mais flexibilidade. O instrumento de diâmetro de ponta 0,20 mm, Taper 4, e o que traz de benefício? Essa secção transversal em forma de paralelogramo descentralizado, garantindo uma transição, inclusive, mais suave para os instrumentos seguintes que vão ser utilizados durante o preparo biomecânico. E não menos importante, reforçar a diminuição da espessura da liga de níquel titânio desse instrumento para 1 mm. Esse instrumento Shaper, de diâmetro de ponta 0,20 mm e Taper 4, ele possui conicidade crescente. Então, isso vai trazer, isso vai garantir um maior preparo, uma maior conicidade dos terços cervical e médio, que é o que a gente conhece como crown down. Isso aumenta de maneira significativa o poder de limpeza e desinfecção, com menos extrusão de debris de micro-organismos por terço apical, diminuindo as chances de um edema, um pós-operatório dolorido para o nosso paciente. Então, dando sequência no preparo biomecânico, após o uso da Shaper e após irrigação dos canais radiculares, serão utilizadas as limas finishers. O que tem de diferente das finishers em relação a outras limas? Houve uma diminuição, na espessura da liga de níquel titânio, para um milímetro. A mudança, como eu já coloquei para vocês, da secção transversal para um paralelogramo descentralizado, com menos chances desses instrumentos travarem no canal radicular, e com maior remoção de raspas de dentina. E são instrumentos que são usados com muita segurança. Aqui a gente tem a lima F1, que tem uma estria amarela, e um stop silicone da mesma cor. É um diâmetro de ponta 0,20 milímetros, e conicidade dos milímetros iniciais é um taper 7. A lima F2, que também vai ser usada, assim como a F1, no comprimento real de trabalho, tem um diâmetro de ponta 0,25, e conicidade dos milímetros iniciais 0,08, taper 8. É um instrumento que tem uma estria vermelha, stop de silicone da mesma cor. E até a F2 a gente usa, a gente utiliza para preparo da maioria dos canais radiculares. Então a sequência vai de slider, shaper, F1 e F2 na maioria dos casos. F3 é um instrumento que, como vocês podem observar, a gente tem uma estria azul, e stop de silicone da mesma cor, diâmetro de ponta 0,30 milímetros, e conicidade dos milímetros iniciais 0,09, é um taper 9. Então é uma lima que normalmente se trabalha no comprimento real de trabalho, em casos como canais distais, palatinos, em que se requer mais conicidade. Em detrimento às limas F4 e F5 do sistema ProTaper Gold, foi lançado nesse sistema ProTaper Ultimate as limas auxiliares FX e FXL. A lima FX, que tem essa estria verde no cabo, e stop de silicone da mesma cor, tem um diâmetro de ponta 0,35 milímetros, e taper 12. A FXL, que tem duas estrias amarelas, e o stop de silicone da mesma cor, tem um diâmetro de ponta 0,50 milímetros, e tem hiper 10. Embora a liga de níquel titânio, tenha recebido um tratamento térmico blue, são limas mais indicadas, para casos de reabsorção, risogênese incompleta, e patologias específicas, em que se necessita de muita conicidade. Não menos importante, é dizer que, no caso da lima FX, se manteve a espessura da liga de níquel titânio em 1,2 milímetros, e a FXL, por seu instrumento 5010, 0,50 milímetros de ponta e taper 10, se voltou a espessura da liga de níquel titânio a 1 milímetro. E se é que vocês podem observar, a lima FXL, tem apenas 7 milímetros, de parte ativa, para alargamento, conicidade, apenas do terço apical. O que se recomenda o fabricante, é em que, em casos que se requer essa superconicidade, se trabalhe com o instrumento slider, no comprimento real de trabalho, seguido da FX, no comprimento real de trabalho, e se necessário, FXL. Para secar os canais radiculares, o sistema Proteiper Ultimate apresenta os cones de mesmo diâmetro e mesma conicidade das limas usadas durante o preparo biomecânico. E para obturar os canais radiculares, temos os cones de gutapercha com form fit, também de mesmos diâmetros de ponta e mesma conicidade das limas usadas durante o preparo biomecânico. É muito importante dizer que essa tecnologia com form fit garante um adequado ajuste do cone no canal radicular. E isso possibilita a técnica de obturação por cone único, que junto com o cimento H+, biocerâmico, traz um selamento eficiente no sistema de canais radiculares. Então aqui nós temos o cimento H+, biocerâmico, em que se manteve as mesmas propriedades favoráveis, fisico-químicas, do cimento H+, resinoso, e agora com um plus das propriedades biológicas super favoráveis de um cimento biocerâmico. Então temos aí também super recomendável para obturação dos canais radiculares o cimento biocerâmico H+. E por fim, alguns casos clínicos, alguns até com algumas peculiaridades anatômicas bem interessantes, em que os canais foram instrumentados com o sistema Proteiper Ultimate e obturados com os cones de gutapecha com form fit e cimento H+, biocerâmico. Esse primeiro caso é um dente 46 diagnosticado com pulpite irreversível cujo plano de tratamento é uma biopupectomia em que foi passado a sequência de instrumentos então desde a slide e shaper F1 e F2 nos canais mesiais e F2 e F3 no comprimento real de trabalho no canal distal. Após preparo biomecânico os canais radiculares foram secos com os cones de papel absorvente específicos e obturados então com os cones de gutapecha com form fit e cimento endodonte com H+, biocerâmico. Seguinte caso é o caso de um radix em que um dente 46 diagnosticado com necrose pulpar plano de tratamento necropupectomia em que de igual maneira foi usada a sequência proposta para a instrumentação iniciando com a slider, shaper e F1 no comprimento real de trabalho sempre a cada troca de instrumento abundante irrigação e os canais mesiais foram finalizados com o instrumento F2 no comprimento real de trabalho e nos canais distais F2 e F3 no comprimento real de trabalho. De igual maneira a primeira obturação foi feita com os cones específicos e cimento H+, biocerâmico. Por fim um pré-molar inferior um dente 44 com 3 canais 2 mesiais e um distal em que foi usada a sequência desde a slider shaper e F1 nos 3 canais F2 no comprimento real de trabalho nos canais mesiais e F2 e F3 no canal distal. Assim como os casos anteriores também esse pré-molar inferior com 3 canais foi obturado com os cones específicos e cimento H+, biocerâmico. Venham assistir agora a demonstração de instrumentação com esse sistema super inovador Proteiper Ultimate e que vamos aí passar a sequência dos instrumentos até a prova do cone. Agora procederemos a demonstração prática da utilização desse excelente sistema Proteiper Ultimate. Então procederemos agora a irrigação do canal radicular utilizando essa agulha de irrigação que tem a ponta fechada e dupla abertura lateral. Dando sequência como é requerido em alguns casos faremos a exploração inicial utilizando Lima Tipo Quer número 10. Procedemos a irrigar e seguimos então com exploração utilizando Lima Tipo Quer número 15. Vamos agora programar o motor X-Mart Plus nesse caso com o sistema Proteiper Ultimate é recomendada 400 revoluções por minuto e 4 N de torque. Após irrigação a cada troca de instrumento iniciaremos o preparo biomecânico com o instrumento slider diâmetro de ponta 0,16 mm e taper 0,2 A cinemática é de suave movimento de vai e vem entrada e saída até que se chegue no comprimento real de trabalho. Entre a slider e a próxima Lima que será a shaper procederemos a irrigação em seguida usaremos então a Lima shaper que é um instrumento diâmetro de ponta 0,20 mm e taper 04 que procederá a maior conicidade dos terços cervical e médio do canal radicular. radicular seguimos com o movimento de entrada e saída até o comprimento real de trabalho. Utilizada a Lima shaper próximo passo é a instrumentação com vistas a maior conicidade do terço apical. Nesse passo instrumentaremos o canal radicular com a nossa Lima F1 que vai trabalhar no comprimento real de trabalho e é o instrumento de diâmetro de ponta 0,20 mm e taper dos milímetros iniciais 0,7. Suaves movimentos também de entrada e saída até que se chegue no comprimento real de trabalho. Feita a irrigação após o uso da Lima F1 procederemos então ao uso do instrumento F2 que é o instrumento 0,25 milímetros de ponta e taper 0,8 dos milímetros iniciais. Esse instrumento vai ser utilizado até o comprimento real de trabalho com suaves movimentos de entrada e saída. Na maioria dos casos trabalharemos até a nossa Lima F2 pro taper ultimate no comprimento real de trabalho. Em casos que se necessita mais conicidade indica-se o uso da Lima pro taper ultimate F3 com diâmetro de ponta 0,30 milímetros e taper 09 dos milímetros iniciais. Terminado o preparo biomecânico vamos secar o canal radicular. Nesse caso usaremos o cone de papel absorvente pro taper ultimate F2. Então procedemos a secar o canal radicular com o cone de papel absorvente pro taper ultimate F2. Após secar o canal radicular procederemos à etapa de obturação. Então escolheremos um cone pro taper ultimate F2 que então vai ser adaptado no comprimento real de trabalho para que possa ser feita a radiografia de prova do cone. Seguiremos então ao ajuste do cone pro taper ultimate F2 para que seja então feita a radiografia de prova do cone. Como vocês podem observar tem uma adaptação muito precisa do cone de gutapecha no comprimento real de trabalho. O ajuste do cone no comprimento real de trabalho é tão adequado que se sente uma certa resistência à remoção. Convido a vocês então para que possam conhecer esse sistema protaper ultimate e dessa maneira realizar tratamentos de canais radiculares de maneira eficiente e segura.